Para André. Os últimos três, beleza? Quem brinca com fogo, mija na cama, sabia? Os últimos três, tá? Os últimos três, tá bom? Quem mija na cama, brinca com fogo. Não. Quem o fogo não mija... Quem brinca com fogo, mija na cama. Mas eu não consigo gravar a suzinha porque o molos pisca, o vizinho fala. Tá difícil, tá difícil. Tá difícil. E o André fica gritando Herba! Herba! Olá, eu sou o André e eu sou o Sandro. E você provavelmente já sabe disso que você já é inscrito. Só uma segunda opção pra você. Mas você tem que gravar todo o resto do vídeo. Volta aqui. A gente já não gravou o resto? Tem um monte de coisa pra gravar. Eu não lembro o que eu tinha falado no começo. Fantasma. Não tô falando com você. E pra fazer essa receita especial, nós estamos hoje aqui com o nosso novo cenário. A estreia. Que tá na porcaria ainda, porque não tá pronto, né André? Mas um dia ficará. Parece... Isso daqui me lembra coisinhas da Jade. Se você quiser pode passar outras coisas aí na sua casa. Nossa, como... Cuidado aí. Cuidado aí. Cuidado aí. André, eu não entendi. Tentamente nessa parte a gente deveria ter um maçarico. Mas como a gente não tem, a gente vai usar isso aqui, ó. Um fóspede. Que é uma tecnologia super fácil. Só isso que eu queria deixar claro pras pessoas. Fica mais gostoso. Macarrão com molho é a melhor coisa que tem. O que é isso? Não sei. O celular é de alguém. Carol, porra Carol. André. André, olha aí pra cá pra focar. Sabe quando você pega aquele pote de sorvete na geladeira assim, com aquela vontade de comer um sorvete, e daí quando você abre descobre que tem feijão dentro dele? Nada mais broxante que isso. Broxante não quer dizer só de... sobre... né? Mas é... Mas foda-se. E tá pronto aqui o nosso escondidinho. Falso. E tá pronto aqui o nosso escondidinho falso. Fake, né? Pra fazer essa receita então, nós vamos utilizar hoje aqui um macarrão diferente. que é um macarrão Neruricepia. Eu não sei falar italiano. Eu espero que seja assim o nome. Eu sei que alguém vai me corrigir. Neruricepia. Neruricepia, meu. Que é uma verdade... Paulista agora. Sorrível, nossa. É italiano da moca, meu.